Nesse vídeo, eu vou demonstrar como fazer o nó espiral. Nesse vídeo, vamos demonstrar como fazer o ponto espiral do macramê. Eu preciso de quatro fios. Os dois fios do meio, eles não são usados. Eu sempre vou trabalhar com os fios da lateral. Eu formo um quatro na peça e o outro fio, eu passo por cima da perninha do quatro e por dentro. E eu vou repetindo esse nó até chegar no final do meu produto. Formo quatro, eu passo o fio da lateral por cima e por dentro. Ajusta bem e vou fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse nó, ele vai fazendo com que a peça fique torcida. Pra facilitar o trabalho, você pode virar ele e começar de novo. Uns 5 a 7 centímetros de fio trabalhado, ele já dá esse efeito torcido.